Vamos acionar Leonardo Gonçalves aqui no Balanço Geral. Uma criança de apenas dois anos caiu em um buraco, um buraco bem profundo em Anápolis. E o Léo vai trazer aí pra gente as informações. Conta aí, Léo. Pois é, Aloares, esse buraco é aquele que é feito no chão pra fazer uma viga de residências, de obras. A criança estava andando na calçada quando ela resolveu então entrar num lote que estava em obras. E o buraco aberto no chão acabou caindo. O buraco tem cerca de 40 centímetros de diâmetro por 4 de profundidade. Os bombeiros foram acionados, mas inicialmente era impossível um bombeiro descer para fazer esse resgate. Os militares usaram técnicas de salvamento com uma corda e conseguiram retirar essa criança. Nós temos até um áudio aí do momento em que o bombeiro passa a orientação para fazer esse resgate. Vamos acompanhar. Uma criança que estava passeando aí nesse jardim Itália e caiu nesse buraco aí da construção. Cara, nós ficamos super tenso aqui. Foi terrível porque na última vez foi tenso demais para retirar. E graças a Deus deu tudo certo. Sargento Rodrigues e a equipe que estava no local fez todos os procedimentos e conseguiram retirar sem nenhuma lesão. Vai ser encaminhada para a UPA pediátrica apenas para respaldo mesmo e exames. Aquela história que a gente sempre conta, Loares, é a mão de Deus protegendo essa criança. Porque ela estava caminhando quando caiu no buraco, uma profundidade de 4 metros. Os bombeiros aí conseguiram fazer esse resgate. A menina não sofreu nenhum tipo de ferimento. Ela foi encaminhada à UPA pediátrica para passar por exames. Inclusive, o capitão Francisco tem mais detalhes aí desse socorro. A gente acompanha agora. O fato é que houve esse salvamento e esse não é o primeiro caso em Anápolis. No mês de outubro, a gente mostrou aqui na Record um outro salvamento de uma criança também que caiu num buraco de construção desse mesmo modo na região norte da cidade. Agora, esse caso foi na região leste aqui de Anápolis, Loares. Fica aí o alerta, né, Léo? Obrigado, Léo. Fica aí o alerta.